Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vim reportar para vocês aqui um acidente gravíssimo que aconteceu próximo a Nova Serrana, onde um caminhoneiro que residia em Patos de Minas, infelizmente veio a óbito nesta última sexta-feira, dia 7, ao cair de uma ponte de aproximadamente 15 metros de altura. O acidente aconteceu na rodovia MG 423, em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caminhoneiro de 63 anos perdeu o controle de direção, bateu no guarda-corpo da ponte e caiu. Ainda conforme os bombeiros, a carreta estava vazia, uma vez que o caminhoneiro tinha acabado de descarregar a carga de milho na cidade de Pitangui, que fica a cerca de 35 quilômetros do local do acidente. Quando os bombeiros chegaram, o caminhoneiro estava inconsciente dentro da cabina, e ainda segundo os militares, ele sofreu várias fraturas, além de um traumatismo craniano e hemorragia em consequência dos ferimentos. E diante da gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito ainda no local.